Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo para o canal e hoje trago o Colégio Real novamente Mas é que ainda tenho as 500 semanas e ainda não as gostei, não tenho conseguido pôr vídeos Porque estou de férias, mas estão quase a acabar e vou começar a pôr mais vídeos, maldinha Tenho usado este deck, aqui, Goblin 18 não dá muito, faltam mais estas, não é? E consegui atingir meu recorde de troféus há bocadinho e vou-vos mostrar algumas das batalhas que eu fiz Eu atingi-me muitas, foi esta aqui, consegui pôr recorde de troféus nesta batalha Maldinha, vai ser em velocidade rápida, esta aqui vai-se só para mostrar as minhas batalhas O deck é copiado, o Clash War Não sei se conhecem, é uma youtuber O gasto tinha espelho muito bom Agora, eu joguei aqui os espíritos, não é? Três Mosqueteiras Estão aí a ver, joguei a P.E.K.A. A P.E.K.A. dá muito jeito neste deck Estas Mosqueteiras também, porque a primeira parte das pessoas que eu apanhei não tinham bola de fogo Apenas um Só vou mostrar as canhas, né? Algumas delas Algumas Estas Mosqueteiras há muito jeito aqui Foi aqui que eu consegui o meu máximo de troféus Um jogo difícil, de verdade A P.E.K.A. estão muito No jogo Estou chino que é qualquer Vou mostrar mais Esta Esta aqui Quem é 3-0 ganha 1-0 E aqui empatei 0-0 Vamos começar com um empate, não é? Mas foi um bom jogo, foi um bom jogo Ambos merecíamos um empate Este deck por acaso resultou bem Também que eu tenho golinhos a 8 Não tenho dinheiro E ainda estou à espera de bola dos englandais na loja mata Este jogo ficou 0-0 Mas foi um bom jogo Aqui parece que eu tinha tudo para ganhar A galera não tinha tocado na torre Mas ele depois jogou bem Tinha corredor Que é uma carta muito chata para o meu deck Muito mesmo Mas eu tenho os bárbaros Que é uma coisa que é muito boa Que troca o corredor O chegando da jogo mal tinha Acho que foi outro empate, não é? Então era eu que merecia, não é? Sim, eu merecia Eu merecia Porque vejam só a torre dele comprada com a minha Vejam só Tive um azar de todo tamanho Mas pronto Fiquei irritado É maldinho, é normal Ficar irritado O deck deste era muito estranho E muito fácil de ganhar Porque a P.E.K.A.Racha tudo mesmo Tudo o que vocês possam imaginar A P.E.K.A.Racha Vejando só que eu mandei aqui um trono que rachou tudo, mas o adversário em Arame tinha corredor nível 8, muito difícil de calterar. Aqui as 3 maus partem todas, ele nem sequer jogou mais o Lava Hunt, só jogou uma vez, depois ele perdeu mesmo. Não tinha hipótese. A próxima batalha que eu vos vou mostrar foi muito fácil uma última. Muito fácil mesmo. Eu vou vos mostrar aqui em âmbito 3-0. Não, eu vou vos mostrar, ele não desistiu no início, desistiu, mas não foi no início. Aqui eu o Velha Torre, por acaso, não muito facilmente, mas mais ou menos. Mas eu defendi bem, a peca muito forte mesmo. Vejam, foi aqui, foi aqui. Não, não foi ainda. Os barbas, ele até nem jogava mal. Era um rapazola que jogava bem até. Um rapazola. Ah, que linguagem é esta? Não via, mas pronto. Mas pronto, é aquilo. Eu estou rindo, ele desistiu completamente. Depois, eu comecei a jogar tudo mesmo. E é isto. Só isto que eu queria mostrar também. Malatinho, este vídeo vai ser pequeno, porque como sabem, já disse que estou de feiras. Estou neste clã. Sou ancião. Entrei há pouco tempo. Dei 20 coroas, precisamente. Minha casa foi das 3 mescoteiras. Isso é verdade. E pronto, malatinho. Um vídeo vai ficar com o pangif. Um vídeo vai ficar com o pangif. Tchau. 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 Tchau, tchau.